Agradecer a você de casa também, a você que ouve o De Noite pelas rádios, tá chegando SBT Notícias. E agora tem 60, uma década de arromba, o doc musical com Wanderleia. E a música de agora é Pare o Casamento. Por favor, pare agora, senhor G, pare agora. Senhor G, quero saber, sem este amor o que vou fazer, não faça isso, eu peço por favor, pois minha alegria, a vida, sem amor, por favor. Pare agora, senhor G, pare agora. Senhor G, eu sei que o senhor é bonzinho, por favor, isso não se faz, todo mundo sabe que eu amo esse rapaz, por favor. Pare agora, senhor G, pare agora. Senhor G, esse casamento, será pra mim todo o meu tormento, não faça isso, eu peço por favor, pois minha alegria, a vida, sem amor, por favor. Pare agora, senhor G, pare agora. Agora, por favor, por favor, pare agora. Agora, senhor G, pare. Agora eles são todos? Meu! Agora, senhor G.